Música Láve tá fina a se aço robim, robim! A tak buscim, deixe-se nos aço! Tchau! Hlavu dá a chuva, naquem sajeta zabutu, Prínudim, a sarosti, e-roskopnú. Tak preço hám, tak preço hám, tak preço hám, tak preço hám, tak buscim! Tak preço hám, tak preço hám, tak preço hám, tak preço hám, tak, preço hám, tak buscim! A špivo, kando vede, najdje na maje, tam je puje, sreta, najdje! Sej perme gesagtou! Cando tis de lastiera al niúúúúúúúúúúúúúuhh 합wa hám... Jaxa da T 카�man! E a pra. Obrigado.